O cancelamento dos dois tênios livres desse primeiro dia do Grande Prêmio de Eiffel vai afetar bastante o trabalho das equipes, mas pode melhorar muito a qualidade do espetáculo. Os tênios não aconteceram por uma questão de segurança. A neblina densa impediu o uso dos helicópteros em caso de acidente porque não há condições técnicas para eles posarem no hospital de Koblenz, o único da região que preenche as exigências da FIA. Pelas regras, quando não há um hospital com as instalações necessárias para neurocirurgias que se possa acessar em no máximo 20 minutos de carro, o transporte de um eventual ferido tem de ser feito por helicópteros. Koblenz fica a 54 quilômetros de Nürburgring e é lá que se encontra o hospital mais próximo com essas instalações. Para amanhã e domingo, a previsão ainda é de temperaturas baixas e ameaça de chuva, mas sem neblina. Mas nunca se sabe e por isso o diretor de prova, o australiano Michael Masi, está trabalhando num plano B. Ele não quis falar como seria esse plano B, mas deve ser alguma coisa parecida com a solução encontrada no Grande Prêmio da China de 2017. Sem poder contar com os helicópteros na sexta-feira, a organização da Corrida Chinesa montou uma sala de neurocirurgia no paddock da noite para o dia. No sábado, o problema estava resolvido. Mas para as equipes, o problema não se resolve de uma hora para a outra. Perder as três horas de treinos livres em uma pista em que a Fórmula 1 não corre desde 2013 é quase um drama. Elas vão entrar no dia da prova de classificação sem nenhuma informação sobre o desgaste nem o comportamento dos pneus. E encaixar todas as respostas dessas perguntas em apenas uma hora é quase impossível. Nessa sexta-feira, a temperatura ambiente ficou entre 10 e 14 graus. A do asfalto, entre 14 e 18. É frio demais para aquecer os pneus em uma só volta. E se eles não atingirem pelo menos 80 graus, não tem aderência. Em consequência, as informações da telemetria não valem nada. Nesse fim de semana, os pneus disponibilizados pela Pirelli não são os mais macios, que se aquecem mais depressa. Os escolhidos foram os da faixa intermediária, C2, C3 e C4. Os C2, que são os mais duros, só devem ser usados durante a corrida, se é que serão usados. Os preferidos vão ser os C4, tanto na prova de classificação como nas escolhas estratégicas da corrida. Outro problema vai ser equilibrar a temperatura dos freios traseiros quanto dos dianteiros. Por estarem perto do motor, os traseiros esquentam mais. Já os dianteiros recebem o ar frontal e demoram a esquentar. Se um piloto exigir demais nas freadas nessas condições, os freios traseiros bloqueiam e ele corre o risco de sair da pista. Se ele jogar mais força de frenagem para frente, são os dianteiros que bloqueiam e arruinam os pneus. Como a Pirelli limita o grau de cambagem, além de impor uma determinada pressão de ar dos pneus, tudo o que se pode fazer para resolver essa situação é mexer na divergência das rodas dianteiras. Essa é uma vantagem da Mercedes, que introduziu o DAS nesse ano. É aquele sistema que permite aos pilotos zerarem a divergência das rodas dianteiras. Nos carros de competição, as rodas dianteiras são alinhadas apontando para fora. Isso melhora a entrada nas curvas, mas, por outro lado, reduz a área dos pneus que faz contato com o asfalto. Quando se zera essa divergência, aumenta o contato dos pneus com o piso, e isso aliava a temperatura. Os pilotos da Mercedes têm o melhor desses dois mundos. Podem zerar a divergência nas retas para manter os pneus mais quentes e voltar à divergência original nas curvas. Com isso, eles conseguem aquecer melhor os pneus dianteiros na prova de classificação e evitar que eles esfriem demais quando estiverem atrás do safety car, uma situação em que os pneus perdem muita temperatura. Mas essa é apenas uma parte do problema. É sempre bom lembrar que os dez primeiros do grid têm de largar com os pneus usados no Q2. Se eles acertarem o carro para esquentar os pneus rapidamente e fazer uma boa volta no Q2, o desgaste na corrida vai ser maior e eles vão ter de parar para trocar pneus mais cedo do que os outros. Se for o contrário, existe o risco dos pneus não esquentarem na temperatura certa para fazer uma volta rápida e o piloto não ficar entre os dez que vão para o Q3. Tudo isso normalmente é estudado e resolvido com base nas informações escolhidas em quatro horas de treino, às três da sexta-feira e uma no sábado antes do qualifier. Dessa vez, as equipes só vão ter aquela única hora do terceiro treino livre para escolher as melhores soluções. Normalmente, elas dividem os trabalhos. Um piloto testa as regulagens mecânicas e o outro as aerodinâmicas. Mas como cada piloto trabalha num setor, isso impede que ele sinta o carro nas condições exatas em que ele vai entrar na prova de classificação, ou seja, começa no escuro. Por isso, essas situações podem causar surpresas, principalmente em Lüboglin, onde o clima pode mudar bem depressa. Em 2007, por exemplo, foram tantas variações de chuva e sol que quem parou menos para trocar pneus parou quatro vezes. Se isso acontecer nesse fim de semana, o que vai valer mais é a eficiência com que os carros tratam seus pneus. A potência já não é tão importante por causa das jetas curtas e vai ser menos ainda se o piso estiver molhado. Seria uma ótima oportunidade para uma luta roda-roda entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Com um pouco de sorte, até Charles Leclerc poderia ter uma chance de se meter nessa disputa. E ainda pode surgir uma surpresa qualquer entre o pessoal que tem talento, mas não tem carro. Tudo pode acontecer em pista molhada. Menos corridas sem graça. Por hoje é isso. Eu fico por aqui convidando vocês para a live que vou fazer nesse sábado a partir das nove e meia da manhã e no domingo a partir das oito e meia. E lembrar que ainda dá tempo de deixar seu palpite no Bolão do Lito. É só acessar o meu site www.litocavalcante.com.br A gente se vê amanhã.